Boa noite Luiz, parabéns pela vitória, Cláudio Barbosa do Grupo Globo. Voltando um pouco nessa questão do Júnior Santos, ele se torna uma opção para o próximo jogo, já contra o Goiás, essa ideia de ter um jogador que tem a opção de jogar mais por dentro, que acaba se tornando uma referência ofensiva dentro da área mais forte do que com o Vitor Sá, ele está brigando nesse momento para ser titular daqui para frente, Há vários jogadores que lutam pelos lugares na equipa, não é só o Júnior, o Júnior luta por um lugar na posição 9, pelo lugar da posição 7, assim como o Luiz Henrique luta pelo lugar da 7, o Sauer luta pela posição 7, pela posição 10, há vários jogadores a lutar, os jogadores trabalham intensamente ao longo da semana e em função daquilo que é a semana e não só o rendimento em jogo, mas também em função, porque pode haver um jogador que tenha trabalhado hoje muito bem durante o jogo, que durante a semana não tenha rendimento ao longo da semana e não treine, e não dê ao treino aquilo que nós esperamos. E a vocês pode-vos causar surpresa esse jogador não jogar, porque avaliaram a última coisa que viram, que foi o jogo, mas entretanto até ao próximo jogo há 6, 7 treinos. E então muitas vezes a avaliação, por isso é que eu digo que vocês têm uma missão muito difícil, que é avaliar em função do que viram no jogo passado e não conseguem avaliar em função daquilo que é a semana de trabalho. Se as semanas de trabalho não contarem para nada, então nós não trabalhamos. As semanas de trabalho têm que contar também para avaliação do treinador. E muitas vezes não se entende porque é que sai este e entra aquele. É porque muitas vezes acontece uma semana de trabalho melhor de um determinado jogador. O Júnior trabalhou bem ao longo da semana, mostrou coisas que poderia ter dado ao jogo, e eu optei pelo Júnior não em função só daquilo que eu queria para o jogo, mas também em função daquilo que foi o trabalho dele ao longo da semana. Eu acho que isso é decisivo. Eu acho que a meritocracia na vida é para ser levada a sério. E é para ser levada a sério com ações, não é com palavras. É eu achar que as coisas não estão bem e ao intervalo mudo 3 porque as coisas não estavam bem. É através das ações, não é? Ah, não estávamos bem e não se fazia nada. Faço sempre que entender fazer. Assim como no outro jogo fiz duas substituições, acho que foi duas só e não fui para além das duas, desta vez fiz 3 ao intervalo. em função daquilo que é a minha consciência, aquilo que é a minha análise do jogo. Ainda temos um caminho longo a percorrer, mas eles estão no bom caminho. Os últimos nove jogos perdemos duas vezes por um zero. É uma boa estabilização da equipa e ainda com más produções aqui e ali, como foi a primeira parte, foi uma primeira parte má, que nós conseguimos transformar em uma segunda parte boa. Obrigado. Obrigado.